Salve, salve, galera! Aqui no canal é o Halfstack, aqui de volta, galera. Hoje, nesse vídeo, galera, eu vou tirar a dúvida de vocês quanto ao apelido veterano de Asgard, né? Que todo mundo tem a dúvida de como evoluir até chegar ao level 5, galera. Bem, galera, primeiro eu vou responder o que é esse título veterano de Asgard e como tá conseguindo ele. Bem, galera, é o seguinte. Pra você conseguir o seu primeiro título veterano de Asgard, level 1, galera, você já tem que estar jogando o jogo há pelo menos um ano. Assim que você completar um ano, você vai estar ganhando o título veterano de Asgard. E pra você estar evoluindo pro level 2, 3, 4 e 5, galera, depende do tanto de ano que você joga. Assim que você completar dois anos, ele vai pro level 2. Assim que você completar três anos jogando, você vai ganhar o level 3. Eu já tô quase completando o level 4, já tem quase quatro anos que eu jogo Brahala, galera. Então é o seguinte, se você quer evoluir, basta você continuar jogando, galera, que com o tempo o seu título vai evoluir até chegar no level 5, galera. Então é isso, galera. Eu espero que tenha respondido a dúvida de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem deixar nos comentários, podem pedir ajuda, que eu vou fazer um vídeo explicando, tentar tirar a dúvida de todo mundo. Então é isso, galera. Quem gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. Valeu e fui! Fui!